Produtores e artistas negros têm até a próxima semana para se inscrever no edital que vai financiar projetos nas seguintes áreas. Artes visuais, circo, dança, música, teatro, preservação da memória e artes integradas. São 45 bolsas de até 150 mil reais cada para projetos que promovam a criação, a reflexão e a pesquisa de linguagem. O investimento total do Ministério da Agricultura na iniciativa é de 4 milhões de reais. E o prazo final para envio de propostas é 10 de outubro. Mais informações na internet e no endereço que aparece aí na tela.